O Evangelho segundo escreveu Lucas, hoje episódio de número 120, a instituição da ceia do Senhor. Leremos o Evangelho de Lucas no capítulo de número 22, do versículo de número 14 até o versículo de número 23. Quero te convidar agora, para tudo, pegar as Escrituras e crescer em graça e conhecimento. Diz assim, versículo de número 14. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse, Estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse, Tomem isso e compartilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos discípulos, dizendo, Este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse, Este é o cálice da nova aliança confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Mas aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair, pois foi determinado que o filho do homem deve morrer. Mas a aflição espera aquele que o trair. Os discípulos perguntaram uns aos outros qual deles faria uma coisa dessas. Amém? A ceia do Senhor. Como uma ordenança tão simples, uma ordenança tão bonita, pode causar tanta controvérsia em meio aos cristãos. Se é um assunto de discussão, é ceia do Senhor. Quem pode, quem não pode, como faz, como não faz, quando fazer, como fazer. Olha, quem participa, é demais. Acredito que se você é um cristão, se você faz parte de alguma comunhão, você vai ver como a ceia do Senhor, você sabe como a ceia do Senhor divide muitas vezes a opinião de muitos irmãos. e a gente pode observar aqui como ela é uma ordenança, foi ordenada de uma forma simples, com um sentido maravilhoso. Jesus reúne os seus apóstolos ali, naquele cenáculo que havia sido preparado, aquela parte superior daquela casa, que havia sido preparada, e você pode ver isso no episódio de número anterior, foi muito bem explicado no episódio de número 119, a instituição da Páscoa, como foi preparado tudo isso aí, que Jesus já havia ordenado, e pessoas arrumaram a Páscoa para Ele. Mas Jesus está determinando aqui para os seus discípulos um memorial. Ele deixa claro. Ele deixa claro aqui para os seus discípulos, que é para eles fazerem isso em memória dEle. Ele deixa claro aqui que Ele e os seus discípulos não comerão, não tomarão vinho, até que o reino do céu se cumpra, até que o reino de Deus venha. É porque Jesus está dizendo ali que, a partir daquele momento, Ele vai entrar numa terrível aflição, numa noite escura, Ele vai ser preso, Ele vai ser julgado, Ele vai ser morto, e depois de três dias ali, Ele vai ressuscitar. Então, nesse período, entre a ceia que eles estão ali participando, e a ressurreição de Cristo, com certeza eles não pararam para tomar vinho, nem para partir o pão, pois foi grande aflição ali para eles, naquele momento de poder parar, e celebrar alguma coisa. Mas Jesus disse que dali, depois Ele ressuscitaria, os discípulos ainda não estão entendendo muito bem isso, mas é o que Jesus deixa implícito nessas palavras. Mas, o que Jesus quer dizer para os discípulos, acerca dessa ceia? Ele deixa claro que a ceia é o momento de recordar a morte do Nosso Senhor em favor dos pecadores. É isso que Ele deixa claro, Ele pega e Ele diz que aquele pão é o corpo dEle entregue por amor de todos. Ele diz que aquele símbolo daquele vinho é o sangue dEle derramado como expiação dos pecados de todos, para que pudéssemos ter comunhão com Deus, o símbolo da nova aliança. Tudo isso feito na mesa da Páscoa. Ele está dizendo ali, olha, esse cordeiro que comemos, na verdade, era o símbolo do que eu sou. Até então comemos esse cordeiro, para lembrar do grande livramento do Senhor, do sangue passado nos ombrais das portas, que livrou o povo hebreu da morte. Mas agora eu quero dizer que eu sou o cordeiro, não só simplesmente que livra o povo hebreu, mas que livra todo aquele que crê em meu nome. O dia da ceia não deve ser um sacrifício, uma sensação de condenação para os que creem em Cristo, mas um motivo de celebração. Como Jesus disse, um memorial para lembrar que Ele deu a vida por nós, que o sangue dEle apaga os nossos pecados. E isso deve ser o ponto ápice da ceia, a alegria de aproximar-semos de Cristo pela fé, sabendo que pela fé em Cristo podemos ter acesso ao Pai. Esse é o motivo. Não está baseado nas nossas imperfeições, no que fizemos ou deixamos de fazer, nos julgamentos que se fazem acerca da ceia. As pessoas que são excluídas da ceia por causa de misticismos acerca de uma instituição tão simples. Outra coisa que a gente pode observar nessa ceia é quem está participando dela. Jesus disse que aquele que irá traí-lo está na mesa junto com ele. Sabe, ali os discípulos não sabem exatamente quem, eles ficam questionando, Poxa, quem será? Quem poderia fazer algo desse? Mas Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe que Judas vai traí-lo. Jesus sabe que a maioria daqueles discípulos vão se esconder e ficar com medo quando Jesus foi capturado. Jesus sabe que, e Ele vai deixar claro logo após a ceia, que Pedro irá traí-lo. Jesus sabe dos pecados que cometemos no passado. Jesus sabe também dos pecados que cometeremos no futuro. Mas mesmo assim, Ele escolhe fazer e incluir a gente na ceia dEle para podermos lembrar que é através do sangue dEle, podermos lembrar que é através da vida dEle, do corpo dEle, que podemos ter perdão. A ceia não é um motivo de exclusão, mas um motivo de inclusão pela fé, no perdão, na graça e no amor de Cristo. Pense nessas coisas. Medite nisso. Uma instituição tão simples, linda e comemorativa, tem se tornado, às vezes, motivo de aflição, exclusão e grande julgamento no meio da igreja. Olhe para Cristo. Se aproxime dEle. Olhe para a cruz. Ali veremos a ceia, o pão, o vinho derramado por nós, em favor de nós. Por quê? Porque Cristo se deu por nós. E é o que Ele declara, é o que Ele quer, e é o que Ele quer que tenhamos em mente quando nos reunirmos para celebrar, celebrar a sua morte em favor de nós. Pense nessas coisas. Fique com Deus e até a próxima.